E hoje nós vamos falar sobre o homem, o que a Bíblia fala a respeito do homem. Eu queria que você entendesse, irmão, que esses estudos não são teóricos, não é uma matéria como uma matéria que você aprende no colégio e, de repente, nunca mais usa na sua vida, mas isso aqui são doutrinas vivas, doutrinas de vida, doutrinas para levar você à salvação e para afirmar você na salvação. Então, são doutrinas essenciais que têm relação, a ver com a nossa vida e podem trazer para nós a felicidade e a salvação eterna ou a condenação eterna se a rejeitarmos. Então, nós vamos ver hoje sobre o homem, sobre o ser humano. A primeira coisa que a Bíblia fala sobre o ser humano é que ele é um ser criado por Deus à sua imagem e semelhança. Abre em Gênesis, capítulo 1, você dá uma olhada nisso. Gênesis, capítulo 1, verso 26. Gênesis 1, 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Então, o homem é um ser criado e criado por Deus. É algo lamentável que o ser humano chegou a um ponto tão terrível que hoje ele nega, muitos dos seres humanos negam que são criaturas e que foram criados, e que foram criados por um Deus. Eles negam a existência de Deus e afirmam que o ser humano veio da evolução, do acaso, que ninguém o criou. É algo assim lamentável e trágico a situação do ser humano, porque ele nega ser criado e ele nega a existência divina. muita gente hoje, então, o homem nega a sua própria origem, sua própria fonte, que é o seu criador. Ele foi criado por Deus à sua imagem e semelhança. Quer dizer, à imagem e semelhança de Deus, nós vimos aqui. Daí você já pode deduzir que o homem, quando foi criado, o homem era o quê? Santo. Santo. Porque ele foi criado à imagem de Deus. Essa imagem não é imagem física. Essa semelhança não é semelhança física. É imagem de caráter, é imagem de natureza. O homem raciocina, o homem tem uma personalidade, ele tem uma consciência. O homem, ele sente, ele pensa, ele age conforme a sua vontade. Todas essas são características de Deus. Então, Deus criou o homem à sua imagem. E Deus é santo. E se ele criou o homem à sua imagem, significa que ele criou um homem santo. Deus é justo. Então, ele criou o homem justo. Deus é bom. Então, ele criou o homem bom. A gente não pode, irmão, em hipótese nenhuma, imaginar que nós, como hoje somos, esses pequenos monstros que nós somos, saíram do forno, vamos dizer assim, desse jeito. Não. Deus não criou o homem pecador. Deus não criou o homem com o pecado. O pecado veio depois, nós vamos ver aqui. Então, quando Deus criou todas as coisas, veja o versículo 31 do capítulo 1. E viu Deus tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Então, Deus avaliou a sua criação e deu uma nota para a criação dele. Qual foi a nota? Dez. Por que ele deu nota dez para a criação? Porque é ele que fez. Deus é perfeito. Então, ele fez uma criação perfeita. Nunca, irmãos, imaginemos que o mundo foi criado dessa forma que é hoje. Com tsunamis, com vulcões, com terremotos, com esse calor, muitas vezes, infernal, com frio, congelante. A terra não era assim. Deus não criou a terra assim. A terra ficou debaixo de maldição. A terra está amaldiçoada. Então, há muita coisa na natureza, na criação, que não havia quando Deus a criou. Deus criou tudo muito bom. Criou perfeito. Então, o homem foi criado a imagem e semelhança de Deus. Então, quando você estiver conversando com alguém, falando sobre o ser humano, você falar, o ser humano foi criado sem pecado e a pessoa perguntar, mas como é que você prova isso na Bíblia? Você prova por Gênesis 1, quando diz que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. E Deus não é pecador. Deus é santo. Então, ele criou alguém parecido com ele, não poderia nunca ter criado um pecador. Então, o homem é um ser criado por Deus à sua imagem e semelhança. E esse homem foi criado para glorificar a Deus e vivia em plena felicidade. Veja, a Bíblia diz que nós fomos criados para a glória de Deus. Então, significa que a gente foi criado para glorificar a Deus, para exaltar a Deus, para viver para Deus, para amar a Deus e para desfrutar a presença de Deus. Foi para isso que Deus criou o homem. Agora, note bem, ele não fez isso porque ele precisava receber glória. Deus não precisa de nada. Ele fez isso por causa disso aqui. Vivia em plena felicidade. Ele criou os seres, tanto os anjos quanto os homens, para dar uma oportunidade para que outros seres pudessem ser felizes, e não só ele. Porque só Deus era feliz, porque só Deus existia. Então, ele planejou, vou criar seres para serem felizes também. Para poderem desfrutar da minha presença e assim ser felizes. O homem foi criado para a glória de Deus e vivia em plena felicidade. Nós vemos isso e vemos todos os benefícios que Deus deu ao homem, como, por exemplo, no verso 28, Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominais sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Quer dizer, Deus deu autoridade ao homem para dominar a terra. O homem passou a ser uma espécie de arrendatário. A terra é de Deus, mas Deus deu ao homem como se fosse um encarregado. Deus deu ao homem a responsabilidade de ficar com a terra para ele e dominar a terra. Isso é um privilégio muito grande. Porque Deus poderia ter criado o homem e ter criado os animais na altura do homem. E o homem poderia ter uma batalha infinita para poder conseguir habitar na terra. Mas não. Deus criou todas as coisas sujeitas ao homem. Você já reparou como os animais têm medo do homem? Até mesmo os insetos têm medo do homem? Você já reparou que você vai dormir e os insetos não sobem em cima de você na cama na hora que você está dormindo? Eles não invadem os seus ouvidos, suas orelhas, seu nariz, seus olhos. Deus criou de uma forma que o homem controla o reino animal. Até mesmo o leão tem medo do homem. O leão ataca o homem mais por medo. Então o homem consegue domar a criação. No verso 29, E disse Deus, Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, toda a árvore em que há fruto, de árvore que dá semente, lhe serão por mantimento. Todo animal da terra, toda a ave dos céus, todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. Então Deus deu ao homem a terra e tudo que há na terra para o sustento do homem. Hoje existem esses naturalistas, que acham que o homem não pode comer animais, o homem não pode comer carne, o homem não pode matar animais, que isso é um absurdo. Deus deu os animais, todos eles para mantimento do homem. É o que diz a palavra de Deus. Deus fez o cavalo como veículo para o homem. antes de haver todos os veículos que hoje existem. Então Deus fez tudo visando o ser humano. Você vê o amor de Deus e como ele preparou tudo para fazer o homem ser feliz. No verso 8, depois, capítulo 2, verso 8, depois de Deus ter criado o homem, capítulo 2, verso 8, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente e pôs ali o homem que tinha formado. Então Deus fez um jardim, um lugar especial e colocou o homem ali. Verso 9, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, a árvore da vida no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal. Nós vemos que Deus fez, por exemplo, os sabores. A comida poderia não ter graça, poderia não ter sabor, mas Deus fez questão de colocar sabor nos alimentos, as cores, toda a beleza da criação. Tudo isso é para os olhos do homem, para o deleite do homem, é para a felicidade do homem. Deus fez com todo carinho, e preparou todas as coisas para a alegria do homem. No verso 15, tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E aí a gente aprende que o trabalho não é uma maldição. Quando lá em Gênesis 3, Deus fala do suor do teu rosto, comerás o teu pão, tem gente que acha que o trabalho é uma maldição. Não. O trabalho duro, ardo, praticamente escravo, é uma maldição. Mas o trabalho, não. Ele criou o homem e pôs ele no jardim para o lavrar. Era um jardineiro. E guardar. Era um carregado, um guardião do jardim, vamos dizer assim. Então, já diz a frase, o trabalho enobrece o homem. É verdade. Deus criou o homem com o propósito dele ter atividades. Por aí nós podemos imaginar que na vida eterna, eu não creio que nós vamos trabalhar, mas eu creio que nós vamos ter atividades. Nós devemos fazer algumas coisas ali, porque faz parte da vida humana fazer coisas. A pior coisa que existe é a pessoa ociosa, a pessoa que não faz nada, que fica estagnada, parada. É horrível. Deus criou o ser humano realmente para o trabalho, para realizar tarefas, para cumprir missões e propósitos. Deus fez tudo isso. E no verso 18, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, faliei uma ajudadora que esteja como diante dele. Nós vemos a preocupação de Deus com a felicidade do homem. E Deus vê que o homem não estava completo, não estava feliz, ele precisava de uma companhia, precisava de alguém que estivesse junto com ele, só tinha ele, né? Hoje, uma pessoa solteira, ela pode ter a companhia da sua família, dos seus irmãos, mas antes era só Adão, não tinha ninguém, era só ele. Então, Deus vai e cria. No verso 19, Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave dos céus, os trouxe Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Quer dizer, Deus dá atividade, autoridade a Adão de dar nomes aos animais. E quantos animais ele criou, né? Então, foi uma tarefa que levou, com certeza, bastante tempo e uma tarefa, com certeza, prazerosa para Adão. Olha, irmão, antes de Gênesis 3, não havia nenhuma infelicidade, nenhuma tristeza, nenhum cansaço, nenhuma dor, nenhuma frustração, nenhuma reclamação, tudo era feito com alegria, com prazer. E nós vemos que quando Deus criou a mulher, olha só no verso 23, e disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada varoa porquanto do varão foi tomada. Essa palavra varoa e varão é usado porque no hebraico existe essa similaridade dos nomes. O nome do homem, Adão, mais ou menos, o nome da mulher é bem parecido. Então por isso que o português eles botaram varão e varoa porque há essa semelhança nos nomes no original. Então Adão está aqui, vamos dizer assim, comemorando, ele está feliz, ele já era feliz, ficou mais feliz ainda quando lhe veio uma companhia. Irmãos, a gente não deve tomar esse versículo, não é bom que o homem esteja só, só para dizer que o homem tem que casar não, irmão. Isso aqui às vezes é um erro. Como eu falei, Adão não tinha ninguém, ninguém. Então Deus fala, não é bom que o homem esteja só. Ele não está falando não é bom que o homem não case. Uma pessoa pode não ser casada e como eu falei ter a companhia de muita gente, ela não está só. Entendeu? Às vezes as pessoas radicalizam isso aqui como se todo mundo fosse obrigado a casar, o próprio apóstolo Paulo não era casado. Depois, pelo menos, que ele se tornou cristão, ele viveu sozinho e aconselhou até a quem quisesse ficar mais fiel no Senhor, ficar como ele. Por incrível que pareça. Depois você lê em 1 Coríntios, capítulo 7. Há uma ditadura na sociedade de que a pessoa tem que casar de qualquer maneira. E não é verdade, não existe um mandamento obrigando ninguém a casar e também não existe um mandamento obrigando ninguém a ficar solteiro. Como diz o apóstolo Paulo, cada um na situação que foi chamado. Então não é bom que o homem esteja só, ele não está falando não é bom que o homem esteja solteiro, ele está falando de solidão total mesmo. O homem é um ser social. Todo homem, todo ser humano que se isola completamente, ele sofre, porque ele foi criado para se relacionar com outros seres humanos. então ele foi criado para glorificar a Deus e vivia em plena felicidade. Irmãos, nós não sabemos o que é isso, mas um dia nós vamos saber lá em cima o que é plena felicidade. Agora Adão soube e por isso que Adão ficou muito infeliz depois, porque Adão soube o que era a plena felicidade. Então ele vivia para glorificar a Deus. Então nós aprendemos o seguinte, quando o homem glorifica a Deus, ele é feliz. A felicidade do homem está em glorificar a Deus. Agostinho que falou que mais ou menos ele disse assim que falando com Deus ele disse assim, tu criaste, tu nos criaste para ti e sem ti nós não conseguimos encontrar descanso, é isso que ele fala, não conseguimos encontrar descanso sem ti. Por quê? Porque tu nos criaste para ti. Deus criou o homem para ele e por isso hoje há tanta infelicidade, porque o homem não vive para Deus. Então esse é o quadro, plena felicidade, aí entra a ruína, a catástrofe. tentado por Satanás, o homem desobedeceu a Deus. O que aconteceu? Lembra que eu li aqui sobre a que Deus colocou no jardim a árvore da ciência do bem e do mal? O que acontece? Deus criou os seres livres, os anjos todos eram livres e o diabo na sua liberdade escolheu adorar a si mesmo. e aí caiu e perdeu a sua liberdade, tornou-se escravo do seu próprio mal. O ser humano também foi criado livre com a escolha de obedecer e viver para Deus ou desobedecer e viver para si. E o que ele fez? Ele fez a escolha errada e daí perdeu a sua liberdade. E hoje nós vamos ver ao que o homem se reduziu. Mas então o fato é o seguinte, Satanás, o anjo caído, estragou a sua existência, estragou a existência de uma parte dos anjos de Deus e aí na sua maldade ele disse o seguinte, vou estragar a existência também do ser humano. E aí ele vai, incorpora numa serpente que provavelmente naquela época vivia em pé. Por que nós dizemos isso? Já viu a Nája da Índia? A Nája da Índia vive metade, uma parte dela fica assim. Provavelmente as serpentes ficavam todas em pé. Por que a gente diz isso? Porque quando vem a maldição para a serpente, Deus diz que ela vai comer pó, que ela vai rastejar no pó. Então ela não fazia isso. Então nós imaginamos a serpente ali, não era esse animal assustador e repugnante que é hoje, era um animal que não repugnava a mulher, a mulher tinha familiaridade com esse animal. Satanás usa esse animal, entra nesse animal e convida Eva a desobedecer a Deus. Gênesis capítulo 3, veja o versículo 1. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Aqui é claro que está falando de uma maneira simbólica, não é a serpente que é astuta, quem é astuta era o espírito que estava dentro da serpente. E esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Veja, Satanás disse o seguinte, Eva, quer dizer que Deus não deixa vocês serem felizes. Deus deu tudo para vocês, mas não deixa vocês se divertirem. Olha, ele não deixa vocês comerem nenhuma árvore. Então, ele já colocou na mente de Eva alguma suspeita em relação à bondade de Deus. Ele não está deixando vocês fazerem nada, está proibindo vocês. E exatamente esse o pensamento do ser humano hoje, que Deus, ele proíbe o homem de ser feliz. Ele dá mandamentos para tirar a alegria e a liberdade dele. Mesma coisa. Versículo 2, disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim, comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Notou uma coisa aqui? Houve uma ampliação do mandamento. Deus disse assim, não comerá, e ela disse, ele falou para não comer nem tocar. E é o que acontece hoje. Hoje as pessoas pegam a Bíblia, aumentam ela ou diminuem ela. Nunca falam precisamente aquilo que Deus diz. Mesma coisa que muita gente faz. Então, Eva também parece ter já uma ponta de amargura aqui. Ela fala assim como que já não estava gostando, porque ela diz não devemos comer nem tocar. É como se ela estivesse já reclamando. É como se já estivesse entrando a sugestão de Satanás. Porque a primeira sugestão de Satanás foi quando ele falou, você não pode comer nada. Aí ele já começou a introduzir o veneno dele. Olha o versículo 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Aqui entrou a mentira. Jesus chama o diabo de pai da mentira, lembra? A primeira mentira proferida no planeta Terra foi pelo diabo. E uma mentira, meus irmãos, que acabou com a humanidade. Por isso é que a gente não deve brincar com mentira. A gente acha que mentira é uma coisa pequena, não tem problema, é uma coisinha à toa. A mentira é satânica. A mentira faz a pessoa ficar presa a Satanás. Porque você mente uma vez, você depois tem que ficar confirmando a tua mentira a vida toda. E quando você é desmascarado, é uma vergonha. Então a mentira é o oposto da verdade. Deus é a verdade e Satanás é a mentira. Então a gente tem que fazer tudo para não mentir. Para ninguém. Se a gente acha que uma verdade vai ofender, a gente fica calado. Porque também a gente não deve falar tudo que a gente pensa e dizer não, eu sou verdadeiro, eu sou autêntico. Não. A Bíblia fala que a gente tem que falar o que é bom para edificar. Então se você sabe que você vai destruir, cala a boca. não fala nada. Mas mentir por qualquer razão nunca é bom, nunca é certo. Então a gente tem que realmente evitar toda mentira por menor que seja e pedir perdão quando a gente mentir. Pedir perdão a Deus e se possível a pessoa que a gente mentiu. E tem outra coisa, a mentira ela tira o crédito da pessoa. a pessoa quando mente uma vez as pessoas não acreditam mais nela. Ela perde a moral. Então Satanás aqui ele proferiu uma mentira maldosa, maligna, venenosa, mortal. Vocês não vão morrer. É a mesma coisa que ele está falando hoje, humanidade, viva como vocês quiserem, vocês não vão para o inferno de jeito nenhum. Vai todo mundo para o céu. Se é que existe algum céu, de repente morreu, acabou, não tem nada não, fica à vontade, fica à vontade, está tudo bem, está tudo tranquilo, siga a sua religião, siga a sua vidinha normal, não esquenta a cabeça, vai dar tudo certo no final. Mentira de Satanás. Vocês não vão morrer, ó, certamente. Interessante o seguinte, quando Deus deu o mandamento, ele falou assim, certamente morrerás. Aí agora vem o diabo que ouviu Deus falar isso, que estava por perto, ou algum demônio secretário dele ouviu, Deus falando com o homem, e Deus falou assim, se você comer dessa árvore, certamente morrerá. Aí ele vem e diz, certamente, aí só bota o não, morrerá. é isso que o diabo torce a palavra de Deus, muda o significado da Bíblia, muda o significado da fé, e às vezes ele põe só uma virgulazinha, só um ponto de interrogação, só um detalhezinho, e muda tudo. Por isso que a gente tem que estar preocupado com detalhes, porque é nos detalhes que a gente cai. A Bíblia fala que uma mosca só, ela traz mau cheiro a todo ungüento, uma vasilha de ungüento, uma mosquinha só estraga tudo. A gente já ouviu falar no passado de locomotivas, locomotivas e seus vagões enormes que pararam e enguiçaram por causa de um parafusozinho. Detalhes. Então, tentado por Satanás, o homem desobedeceu. Olha o versículo 5, olha a continuação da mentira, porque Deus sabe que no dia em que dele comer de se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus sabendo bem o mal. O diabo querendo colocar uma proposta, sereis como Deus. Vocês comerem desse fruto, vocês vão ser como ele, vão ter os direitos dele, vão ter os olhos abertos. Foi justamente o que o diabo quis ser como Deus e não deu certo. E agora ele faz a mesma proposta para o homem. E hoje o homem se sente como Deus, porque ele acha que ele manda em tudo, ele acha que só ele que existe, ele acha que ele pode dominar e fazer tudo que ele quiser. Desde que o homem caiu nessa situação, ele ficou dessa forma que o diabo falou aqui. Verso 6, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido e ele comeu com ela. caíram, comeram fruto, algo que Deus tinha proibido. As pessoas não entendem muito isso, poxa, é um fruto só, mas o que é isso, quanto rigor, quanto radicalismo, um fruto só que comeu, rapaz, não tem nada a ver com fruto, tem a ver com desobedecer a Deus, Deus é o soberano e senhor do universo, tudo tem que fazer a sua vontade, quando algo não cumpre a vontade de Deus, torna-se maligno, torna-se caído, proscrito, torna-se banido, torna-se perverso, pervertido, torto, e foi o que o ser humano tornou-se quando desobedeceu a Deus. Desobedecer a Deus, gente, é o ato mais grave que existe, se chama pecado, é desobedecer a Deus, tentado por satanás, homem desobedeceu a Deus, e aí ele caiu do seu estado elevado, ele estava no estado, lá no alto, na presença de Deus, sem pecado, puro, santo, feliz, perdeu tudo isso. Agora, após a queda, nós vamos ver o que o homem tornou-se. essa palavra queda, ela é muito importante, essa palavra ela é um dos pontos da teologia, a queda do homem, nós vamos ver o que que o homem se tornou, porque o que que é essa queda do homem? É porque o homem estava lá em cima e foi lá para baixo, espiritualmente falando, em posição, então, essa queda, o que que acontece? Ilustrando, quando o ser humano diz, isso é uma ilustração, é um símbolo, porque quando a gente fala que o homem caiu, a gente não está falando que ele levou um tombo, ele desceu, foi expulso da posição de glória para uma posição rebaixada, mas ilustrando é como se fosse assim, se a gente diz que o homem caiu e torceu o tornozelo, ou se a gente diz que o homem caiu e quebrou o pescoço, entendeu? Bom, se ele torceu o tornozelo, tem recuperação, não foi tão grave assim, mas se ele caiu e quebrou o pescoço, o que aconteceu com ele? Morreu, não é? Então, algumas teologias criadas pelo homem, atenuam a queda, dizem que o homem caiu, mas só ficou machucado, só que a queda foi mortal, é isso que a gente aprende aqui nessa igreja, há décadas, a queda do homem foi mortal, gravíssima, mortal, olha só, após a queda, o homem tornou-se, então o que o homem é hoje? o homem tornou-se separado de Deus, primeira coisa, Deus falou em Gênesis capítulo 2, verso 17, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás, olha, no dia em que comer morrerás, Deus não pode errar, pode? Ele fez uma promessa, no dia em que comer morrerá, ué, mas Adão e Eva não fala que eles morreram fisicamente, eles viveram até novecentos e poucos anos, então eles viveram muitos e muitos anos depois de terem comido o fruto, então como que a palavra se cumpriu? No dia em que comer morrerá, aqui, separado de Deus, a palavra morte, o significado da palavra morte mesmo é separação, guarda sempre isso na tua cabeça, morte quer dizer separação, a morte espiritual é a separação do homem de Deus, a morte física é a separação do corpo e o espírito do homem, a morte eterna é a separação do homem de Deus por toda a eternidade, morte igual separação, sempre, então o que aconteceu? O homem foi separado de Deus, ele morreu ali, não fisicamente, mas morreu espiritualmente, quer dizer, é como se fosse um aparelho eletrônico, elétrico, sei lá, melhor elétrico, ou eletrônico, a luz, você vai lá no plug, na tomada e puxa, você desliga, não é? O aparelho não funciona mais, o que aconteceu com o homem, ele foi desligado de Deus e não funcionou mais, hoje está esse horror que é o ser humano, separado de Deus, lembra que Deus expulsou Adão e Eva do paraíso? Fora daqui, pode sair, saiam e botou um querubim com uma espada flamejante, tomando conta do jardim para que o homem não voltasse mais, foi expulso do paraíso, significa que ele foi expulso da presença de Deus, separado de Deus, o que mais? O homem tornou-se escravo de Satanás, olha, o homem era servo de Deus, mas quando ele deixou de fazer a vontade de Deus, obedecer a ordem de Deus para obedecer a ordem do maligno, o maligno passou a dominar o homem, Deus deu à humanidade o direito ao maligno de controlar a humanidade até certo ponto é claro por causa do pecado, então o homem passou a ser servo de Satanás, por isso que a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, e a Bíblia fala que Satanás prende o homem como um caçador prende o passarinho no laço, no alçapão, então hoje o homem é escravo de Satanás todo o Satanás ele domina toda a humanidade com sua mentira com seu poder isso com autorização de Deus por causa da maldade por causa do pecado quer dizer o homem deu legalidade ao diabo de dominar sobre ele quando ele lembra daquele versículo de Paulo não dê lugar ao diabo o homem deu lugar ao diabo o homem como que disse assim pode vir diabo toma conta escravo de Satanás aliás a Bíblia fala até que o homem chegou a se tornar filho de Satanás filho espiritualmente falando ele passou a herdar a natureza diabólica o pecado é a essência do diabo então o homem herdou esse pecado é lógico que o homem não é tão mal quanto o diabo é mas o homem tem a mesma natureza egoísta egocêntrica e orgulhosa e mentirosa de Satanás o que mais com a queda o homem tornou-se escravo também do pecado aí é que a liberdade do homem meus irmãos foi para o brejo ah hoje o homem é livre para escolher ele é livre para escolher algumas coisas mas outras ele não tem liberdade ele não tem liberdade para fazer o bem de forma perfeita ele não tem liberdade para escolher a Deus se o Espírito Santo não trabalhar no seu coração e não o regenerar o homem é escravo do pecado esse negócio de dizer que o homem é livre ah eu sou livre eu faço o que eu quiser o homem é escravo do pecado e se Jesus não o libertar ele vai viver escravo a vida inteira ele pode até parar de usar droga parar de fumar parar de beber mas ele vai continuar sendo egoísta mentiroso orgulhoso vaidoso o pecado domina o homem escraviza o homem é uma praga que está no homem é uma força maligna que faz parte da natureza humana que o homem não tem como livrar-se por ele mesmo escravo a Bíblia diz isso diversas vezes inclusive nosso Senhor em João 8 36 quem comete pecado é escravo do pecado disse o Senhor se o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres após a queda o homem então tornou-se totalmente depravado essa é uma doutrina também que nem toda nem todas as igrejas adotam a depravação total que a Bíblia ensina por isso que eu falo a queda matou o homem depravação total quando a pessoa vê essa frase depravação total ela interpreta o seguinte mas o que que está dizendo está dizendo que o homem é totalmente mal nós sabemos que existem pessoas que são boazinhas não depravação total não diz que o homem é totalmente mal nenhum ser humano é totalmente mal só o diabo e de repente os seus demônios são totalmente maus depravação total quer dizer o seguinte todas as áreas do ser humano foram atingidas pela queda e tornaram-se dominadas pelo pecado o homem não é bom em parte nenhuma dele e é interessante por exemplo abre Isaías capítulo primeiro como a Bíblia descreve isso e os homens não enxergam Isaías capítulo 1 versículo 6 1 6 desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã senão feridas inchaços chagas podres não exprimidas nem ligadas nem nenhuma delas amolecida com óleo Deus descreve o ser humano como alguém apodrecido do pé à cabeça o que é isso? todas as áreas do ser humano apodrecidas todas as áreas do ser humano contaminadas nenhuma sobrou Isaías 64 Isaías 64 versículo 6 mas todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundícia e todos nós caímos como a folha e as nossas culpas como um vento nos arrebatam a Bíblia descreve o homem como um imundo e as justiças dele como aqueles trapos de imundícia quer dizer aqueles panos que as mulheres usavam na menstruação é isso que é trapo de imundícia o homem é um farrapo é um mendigo totalmente depravado todas as áreas do seu ser ele foi atingido pelo pecado não há uma área pura irmão sabe o que a Bíblia ensina pra gente? não há nada que o ser humano faça puro ele pode estar orando lendo a Bíblia eu estou aqui ensinando você pode estar lendo a Bíblia orando falando nenhuma ação do homem é pura nenhuma por melhor que ele procure fazer alguma coisa por exemplo ele está orando mas a oração dele não é pura ele está pregando mas a pregação dele não é pura ele está lendo a Bíblia mas não é pura nada no ser humano é puro e como o ser humano é enganado como o ser humano gosta de falar de pureza as crianças por exemplo fala-se da pureza das crianças a criança não é pura ela é inocente é diferente inocência da criança quer dizer o seguinte inocência aqui não quer dizer que não é culpada não inocência aqui quer dizer o seguinte que ela não sabe o que está fazendo ainda não sabe o que está fazendo mas puro nenhum ser humano é Romanos capítulo 3 Romanos capítulo 3 vou ler para você o texto do verso 9 em diante Romanos 3 9 pois que somos nós mais excelentes de maneira nenhuma pois já dantes demonstramos que tanto os judeus como os gregos todos estão debaixo do pecado como está escrito não há um justo nenhum sequer não há ninguém que entenda não há ninguém que busque a Deus todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis não há quem faça o bem não há nenhum só a sua garganta é um sepulcro aberto com a língua tratam enganosamente veneno de serpente está debaixo dos seus lábios cuja boca está cheia de maldição e amargura seus pés são ligeiros para derramar sangue em seus caminhos há destruição e miséria não conheceram o caminho da paz não há temor de Deus diante dos seus olhos ora nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei porque pela lei vem o conhecimento do pecado está vendo aí meu irmão depois em casa medita nesse texto está falando da depravação total não há ninguém ninguém bom não há ninguém justo o justo ele é justo por causa de Cristo não há ninguém que faça o bem com perfeição não há ninguém que busca Deus com perfeição todo mundo é condenável diante de Deus então o ser humano totalmente depravado nada em você é bom irmão nada em mim é bom nada ah mas tem mais coisa você não está entendendo o que eu estou falando bom quer dizer puro perfeito nada em nós é puro e perfeito tudo que nós somos fazemos ou dizemos tem que ser purificado pelo sangue de Cristo não podemos nem orar sem Cristo nem ler a Bíblia nem vir ao culto nem pregar não podemos fazer nada sem ele ele purifica tudo que a gente faz e esse ensino não entra na cabeça de muita gente por isso que há muita gente orgulhosa na igreja há muita gente que pensa que é alguma coisa que pensa que faz alguma coisa que pensa que tem algum mérito não há nenhum nada Deus olha pra gente e não vê não dá nota 10 pra nada pra nada depravação total tão importante essa doutrina irmão o homem tornou-se totalmente depravado mas ele também tornou-se condenado a morte eterna a Bíblia fala que o homem por ser tão mal tão pecador tão depravado tão escravo do pecado e do diabo ele está condenado a morte eterna e essa morte eterna é eternamente afastado de Deus no inferno pra sempre sem saída sem recuperação assim está o homem por natureza todo ser humano nasce com essa sentença essa sentença tem que ser mudada para que o homem realmente tenha outra direção na sua vida mas também após a queda o homem tornou-se incapaz de salvar a si mesmo e isso é uma outra doutrina que muita gente esquece a pessoa acha que vai aceitar Jesus a hora que está lá o dedo opa a hora que eu quiser não esquenta a cabeça não a hora que eu quiser o homem é tão depravado que sem a obra do Espírito Santo ele não aceita Jesus nenhum ele precisa que Deus opere na sua vida ele é incapaz de salvar a si mesmo mesmo com a cruz tendo aberto um caminho ele não entra no caminho sem a operação do divino Espírito o Espírito Santo nós irmãos tornamos cristãos não porque nós fizemos algum ato heróico mas porque o Espírito Santo veio sobre nós porque senão a gente estava nas trevas até hoje somos incapaz de nos salvar nada podemos fazer para nos salvar se formos para o juízo sem Cristo seremos condenados para sempre não adianta fazer boa obra não adianta fazer nada não adianta dar dinheiro não adianta ajudar pobre não adianta se sacrificar pagar penitência fazer qualquer coisa não vai resolver só só Cristo é que pode nos salvar quando a gente fala que Cristo é o salvador a pessoa pensa assim Cristo apenas abriu o caminho agora eu vou eu vou né eu eu vou ele só abriu agora eu vou não nada disso ele é o nosso salvador é ele que nos salva se ele não vier em nosso auxílio e nos salvar nós estaremos perdidos para sempre o homem incapaz de salvar a si mesmo e o homem então tornou-se morto espiritualmente é isso que quer dizer tudo isso que eu estou falando o homem está morto a Bíblia fala que o homem está vivendo aí está agindo se movendo andando para lá e para cá fazendo tudo que ele quer fazer mas ele está morto porque Deus é a vida e ele foi desligado da vida ele está morto você já viu esse negócio de zumbi o homem é como se fosse um zumbi ele está andando para lá e para cá mas destituído de vida ele como dizem ele não vive ele vegeta o ser humano não vive ele existe porque vida é com Cristo 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 veio da vida eterna sem Cristo a pessoa não vive é por isso que tanta gente é infeliz é por isso que não existe paz nessa terra não existe felicidade não existe nada porque o homem está morto o homem está tão morto você que está aqui nessa noite que ainda não tornou-se cristão você está tão morto que você precisa que o Espírito Santo de Deus venha e fale com você e troque o teu coração para que você seja vivo morte espiritual e aí eu termino com essa importante afirmação afirmar que o homem é fruto de uma evolução do acaso sempre foi o que é hoje não está tão mal assim ou se dará bem no final são heresias que conduzem a destruição nessa frase eu estou afirmando quatro heresias primeira o homem é fruto de uma evolução do acaso não o homem não veio do macaco o homem veio de Deus o homem foi criado a imagem e semelhança de Deus e Deus não é macaco isso é uma afronta diabólica ao criador o homem já nasceu falando já foi criado falando raciocinando ah mas esses negócios aí que aparecem os ossos aí era de qualquer coisa menos do ser humano qualquer coisa que existiu antes menos o homem não é fruto da evolução sempre foi o que é hoje não não Deus criou o homem ele era bom ele era puro e louvado seja o nome do Senhor milhões e milhões de seres humanos tornarão a ser puros novamente inclusive eu e você que é cristão um dia na glória celestial nós seremos puro de novo como Adão foi então o homem sempre foi isso não porque aí realmente as pessoas estariam certas quando elas falam assim ah Deus nos criou assim fica reclamando não Deus não nos criou assim Deus não criou o homem assim o que o homem hoje é uma aberração então Deus exige que o homem seja o que ele fez lá no início e já que o homem não consegue ser ele enviou seu filho para salvar então tem duas chances para você ir para o céu na verdade tem uma mas eu vou ironizar aqui as duas chances são as seguintes ou você crê em Cristo como teu salvador ou você torna a ser igual Adão foi dá para ser? dá para ser puro? não? então você precisa de Cristo só tem essa chance dizer também que o homem não está tão mal assim também é uma heresia dizer que o homem quando ele caiu ele apenas torceu o braço torceu o joelho que se passar um remedinho vai dar certo não é heresia ele não está tão bem assim ele não está tão mal assim ele está morto não há ou nenhuma chance fora da salvação que Cristo nos dá irmão que Deus abra os seus olhos para você ver a humanidade está morta para que você agradeça a Deus porque você vive e para que você ore e ajude os teus semelhantes que eles estão mortos e você que está aqui nessa noite ainda sem Cristo você ainda está morto mas Deus pode te dar vida crê no Senhor e vai te dar vida ainda hoje e a última é o seguinte o homem vai se dar bem no final mas de jeito nenhum só se ele tiver Cristo fora de Cristo o homem nunca vai se dar bem e não vai ter recuperação preste atenção numa coisa Deus falou assim Adão vem aqui você é o cabeça você é o representante da humanidade eu quero falar com você está vendo essa árvore aqui não coma desta árvore porque se comer você vai morrer Deus não repetiu duas vezes falou Adão comeu Deus chegou Adão, cadê você? ah, eu estou aqui você comeu da árvore que eu falei para não comer? ah, comi pois você é pó e é o pó que o pó tornará Deus não é igual a gente quando Deus fala ele cumpre ele cumpre não tem volta Deus não tem esse negócio de ah, eu falei mas eu vou mudar de ideia porque aconteceu isso então não não então a única chance de uma pessoa não se perder para sempre é Cristo Deus enviou seu amado filho para morrer por nós só há essa chance e nenhuma outra então afirmar como vai se dar bem no final é mentira mentira satânica certamente não morrerás ensino diabólico as pessoas às vezes comentam pessoas evangélicas comentam ah, fulano morreu é mesmo ele morreu foi mas ele não confessou a fé não nem na hora da morte ele aceitou a Cristo não, não aceitou não poxa, mas mas ele era uma boa pessoa né era uma boa pessoa ah, então Deus vai vamos ver lá no juízo de repente né o que que é isso? a Bíblia afirma que se uma pessoa não receber a Cristo até o momento da sua morte ela está condenada não importa quem ela seja e como é que nós que somos cristãos tentamos distorcer o que a Bíblia afirma claramente então, ó irmão tudo isso que está aqui nessa frase conduz a destruição aceite a palavra de Deus como ela é aceite toda a palavra de Deus não tire nada não subtraia nada não acrescente nada para a sua bênção então isso é o ser humano irmãos essa é a doutrina do homem de uma maneira simples é bem profundo isso mas de uma maneira mais simples possível que nós possamos todos acreditar e você é esse homem que foi descrito aqui você precisa de salvação você precisa de Cristo se você já tem Cristo nós vamos ver nas próximas semanas a respeito de Cristo a respeito da salvação a respeito da do céu da vida eterna você terá tudo isso mas se você não tem e não tiver até o momento da sua morte o que vai sobrar é condenação sofrimento inferno por toda a eternidade que Deus possa te livrar disso e que você ainda hoje receba Jesus como seu salvador porque o que nós estamos ensinando aqui é a verdade de Deus é a verdade de Deus aceite para que você possa viver para que a tua vida realmente tenha sentido para que você tenha felicidade que você conheça Deus e quando você partir dessa vida você possa realmente descansar na presença do Senhor e longo e aí a e aí a e e e a